Estou atualmente em Aveiro, Portugal, e eu vou falar hoje um pouco sobre o Fernando Pessoa, autor português, considerado um dos mais importantes autores da língua portuguesa. O Fernando Pessoa nasceu em Lisboa, em 1888, mas quando ele tinha 5 anos o pai dele morreu, e o padrasto dele, que é a mãe dele, se casou, ele foi nomeado cônsul em uma cidade na África do Sul, que foi onde ele passou a maior parte da infância dele. Então, logo no começo, ele tinha muito mais afinidade com a língua inglesa do que com a língua portuguesa. Ele voltou em 1901, 1902, aliás, ele voltou para Portugal, mas logo depois ele voltou para terminar os estudos na África do Sul, alguns anos depois, então voltou para terminar a faculdade em Portugal mesmo. Ele estreou, em 1912, como crítico literário numa revista portuguesa chamada Águia, e só fui começar a publicar os poemas em 1914, numa outra revista chamada Renascença. O que me chama bastante atenção, que eu acho bem interessante no Fernando Pessoa, que me fez achar ele um ator interessante, é que muitas das obras dele, ele escreveu como heteronômios. Diferente de um pseudônimo, que seria uma pessoa que escreve com outro nome, assina sua obra com outro nome, os heteronômios do Fernando Pessoa, eles eram personalidades completamente diferentes, cada uma tinha sua própria história, cada uma tinha um local de nascimento, tinha um estilo próprio de escrita. É uma coisa que eu acho bem interessante nele. O Fernando Pessoa, ele teve mais de 70 heteronômios, heterônimos, perdão. Mas os principais, que eu vou falar um pouco, são esses quatro aqui. O primeiro, que é o Alberto Caeiro, era um autor objetivo, ele era um autor focado na natureza, no contato com a natureza. Ele tinha essa frase de que tudo é como é, tudo é assim como é assim. Na história que o Fernando Pessoa criou para ele, ele foi, inclusive, o mentor dos outros dois autores que estão debaixo ali, que foi o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos. O Ricardo Reis, ele era um autor que era, por um admirador, ele gostava da cultura clássica, né? Ele, as principais obras deles eram ódios clássicas. E é interessante porque o Ricardo Reis, na história que o Fernando Pessoa criou para ele, ele se isolou no Brasil, porque ele era monarquista e ficou irritado quando a República Portuguesa foi decretada, né? Ófaro de Campos, ele era um poeta moderno. Ele vinha com aquelas ideias do século XX, ele era um poeta extremamente rebelde e os versos dele reproduziam a revolta e os inconformismos que ele tinha com o mundo, né? E o Bernardo Soares, ele era o autor do livro que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Ele não era bem um heterônimo, o Fernando Pessoa falava que ele era um semi-heterônimo, né? Tanto que no livro que eu vou falar, que é o livro do Desassossego, ele tem essa frase que ele fala, não sendo personalidade a minha, não é diferente da minha, mas uma simples mutilação dela. Sou eu menos o raciocínio e efetividade. O Bernardo Soares, ele não era exatamente o heterônimo, ele era um destaque da alma do próprio Fernando Pessoa. Eu trouxe, na verdade, três trechos, né? Que eu acho que eles refletem bem a personalidade do Fernando Pessoa. O primeiro do livro do Desassossego, né? Tudo me interessa e nada me prende. Atendo a tudo, sonhando sempre. Sou dois e ambos têm a distância. Irmãos siameses que não estão pegados. O Fernando Pessoa, ele tinha esses vários heterônimos, ele se interessava por tudo. Ele teve vários estilos de escrita diferentes. Eu acho que essa frase do Tudo me interessa e nada me prende é uma frase que define bem a obra dele. Também essa do livro Tabacaria, que era do Alberto Caeiro, eu acho. Ele fala que Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Ele é a mesma coisa. Ele gostava de ter vários estilos. Ele gostava de ser várias pessoas ao mesmo tempo. E Autopsicografia, que é o texto do próprio Fernando Pessoa, que ele fala sobre como é ser um poeta e como é o processo de criação de um poema. Ele fala que o poeta é um fingidor. Ele finge tão completamente que chega a fingir que a dor é a dor que devera sente.